Em lugar de um sermão, eu vou apenas dirigir-vos a alguns conselhos que conservareis como lembrança da Santa Missão. Cuidai sempre, meus irmãos, da salvação da alma. É este o fim para que estamos sob a terra. Não estamos neste mundo para gozar, para enriquecer, para satisfazer os nossos caprichos. E sim, para servir a Deus e salvar a nossa alma. Salvando a alma, seremos eternamente felizes. Perdendo a alma, seremos eternamente infelizes. Por isso, vós mesmos podeis julgar que, em comparação deste negócio, os outros são apenas inépcias, bagatellas. Não sejais, pois, do número dos que acham tempo para tudo, exceto para cuidarem da salvação de sua alma. Se não tiverdes tempo, procurai-o, tratando-se de um negócio mais importante. E visto que o pecado, o pecado mortal, o pecado grave, é a única causa da nossa condenação. Procurai evitá-lo com toda diligência, fugindo das ocasiões perigosas, porque será sempre verdade que o que ama perigo nem lhe perecerá. De maneira particular, vos recomendo fugir do pecado da impureza, da desonestidade. É este pecado que mais facilmente se comete, pois, em toda parte, achamos-se atrativos para este pecado. E, o que é ainda pior, trazemos conosco a matéria, para fomentar esta paixão perversa, é a nossa carne rebelde. Cuidado, meus irmãos, lembra-me de que nosso corpo é templo de Deus, membro do corpo místico de Jesus Cristo. Guardemos-nos, pois, de profanar-o com ações indignas, com prazer e silícitos, porque quem o profanar, diz o apóstolo São Paulo, será destruído por Deus. Os casados guardem imunável fidelidade entre si, respeitem a santidade do matrimônio. E os solteiros, sejam puros, castos até o casamento. Puros, castos até o casamento. E se desgraçadamente cairdes em algum pecado grave, não permaneçais em o vosso pecado semanas, meses e anos. É muito perigoso, meus irmãos, vivemos com a alma manchada de pecado grave. Porque se a morte nos encontrar naquele estado, vamos para o inferno. E a morte pode chegar a qualquer instante. Ninguém tem direito de dizer, amanhã ainda estarei com vida. Ninguém, pois, todos já estamos sob o império da morte. E ainda pode arrebatar nossa vida a qualquer momento. Tendo, pois, cometido algum pecado grave, rejeitarei-o logo de vós, rezando o ato de confissão. Já o aprendeste no Catecismo. Se tivermos arrependimento dos nossos pecados, por amor de Deus, porque ofendemos a Deus, nosso Criador, nosso Pai, nosso Supremo Benfetor, Ele, imediatamente, nos restitui a essa graça, a essa amizade, com a única condição em que nos confessemos quando pudermos. Repito, pois, tendo cometido algum pecado grave, rejeitarei-o logo de vós, rezando o ato de confissão. E acostumai-nos também a repetir o ato de confissão todas as noites. Antes de deitar-vos, enjoinhai-vos e pedir perdão a Deus dos pecados cometidos durante o dia, dos pecados cometidos durante todos os dias de vossa vida. Acabo de dizer que, por um ato de confissão, recebemos o perdão também dos pecados graves. Mas lutei bem com a condição de que nos confessemos quando pudermos. Por que isto? Por que Jesus assim estabeleceu? Urbanizando-lhe aclaro a este respeito, estaram os discípulos reunidos no cenáculo com temor dos judeus. Quando de repente compreste diante deles Jesus Cristo, ressuscitado da morte, e segura a paz. A paz esteja convosco. E pois disse, Como o Pai me enviou a mim, assim eu também vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os seus pecados, se lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, se lhes são detidos. Aqui não se trata do perdão e ofensas recebidas. Aqui se trata do perdão dos pecados cometidos contra Deus. De fato, Ele envia os discípulos com o mesmo poder que eu tenha recebido de seu Pai, dizendo-lhes claramente, Como o Pai me enviou a mim, assim eu também vos envio a vós. Ora, Jesus Cristo, mesmo como homem, foi enviado pelo Pai Celestial com o poder de perdoar os pecados. Portanto, com este poder, foram enviados também os discípulos. É perfeitamente igual a missão de Jesus e a missão dos discípulos. se pôs Jesus na terra perdoar os pecados. Também os discípulos receberão o poder de conceder este perdão. Mas somente os discípulos receberam este poder. Não. Eles o receberam para transmitê-lo aos seus sucessores. Porque, dizem-me, acaso, pecavam somente os contemplados dos discípulos. E não pecamos também nós? Não temos também nós necessidade do perdão de Deus? Portanto, o poder de perdoar os pecados devia permanecer na igreja. Foi também somente aos discípulos que Nosso Senhor disse e de batizai e de instrui a todas as gentes. E todos compreendem que não somente eles receberam estes poderes. Mas os receberam para transmiti-los aos seus sucessores. O mesmo se diga do perdão dos pecados. Enquanto houver no mundo pecadores, na igreja de Jesus Cristo sempre haverá o poder e perdoar os pecados cometidos contra Deus. E quem sabe a este respeito os sucessores dos discípulos são os sacerdotes. Assim como nos atesta a história de todos os séculos do cristianismo. Daí a obrigação da compreensão imposta pelo próprio Senhor Nosso. Porque não está bem? Os sacerdotes receberam dois poderes. o poder de perdoar os pecados e o poder de os reter. Portanto, devem conhecer quais são os pecados que devem ser perdoados e quais os que devem ser retidos. Mas podem eles conhecê-los se o pecador não os manifestar? Não podem. por isso, vê-lhes, enquanto Jesus dava aos seus ministros o poder de perdoá-los e reter os pecados ao mesmo tempo impunha aos pecadores a obrigação de confessá-los ao sacerdote. por isso, confessai-vos, meus irmãos, ao menos uma vez cada ano não deixei de fazer a vossa confissão. hoje, frequentemente se fala em confissão comunitária. Então, foi mudada a doutrina de Nosso Senhor? Não, senhores! A doutrina de Nosso Senhor é sempre a mesma. os pecados graves devem ser acusados na confissão, na sua espécie, no seu número, nas suas circunstâncias. Jesus, porém, não exige de nós o impossível. Pode haver circunstâncias em que não é possível acusar nenhum pecado. por exemplo, um surdo e mudo de nascença, como é que pode acusar os seus pecados? Não pode. E então, não pode se confessar? Pode, muito bem. Basta que se apresente ao sacerdote que desse sinal e que está arrependido dos seus pecados, que o sacerdote o absorve e está absorvido. expressa raramente. Os fiéis são muitos. O sacerdote não pode atender a cada um em particular. Pensando passando naquela circunstância, os fiéis ficariam sem sacramentos ainda por muito tempo. Também, nesse caso, a Gris permite confissão comunitária. O sacerdote excita ao arrependimento e na absorvição. Mas, notem bem, quem foi absorvido de um pecado grave numa confissão comunitária, dentro do espaço de um ano, tem que acusar no Conselho, em particular àquele pecado grave. Se alguém assistir a uma confissão comunitária, sem ter este bom propósito, de confessar em particular de um pecado grave que ele cometeu, não recebe perdão. Por isso, a doutrina da Igreja é sempre a mesma, meus irmãos. Os pecados graves devem ser submetidos ao poder das chaves, devem ser acusados ao sacerdote, ao ministro de Deus. E a Igreja nos impõe fazermos pelo menos uma vez cada ano a nossa confissão. Por isso, não sejais número de Deus que se confesse santamente quando no lugar se pega tanta missão ou quando vão se casar. Mas, como filhos obedientes da Igreja, todos os anos faziam medo de confessar dos nossos pecados aos pés de um sacerdote. a Santa Comunhão, meus irmãos. É necessária para conservarmos em nós a vida da graça, a vida divina. Quando recebemos o batismo, Deus infundia em nossas almas a graça santificante, pela qual nos tornamos seus filhos adotivos e começamos a viver da sua própria vida. Esta vida divina se pode perder e, de fato, se perde cometendo o pecado mortal. É por isso que o pecado grave se chama mortal, porque dá morte à nossa alma, privando-a da graça de Deus. Como é que podemos conservar em nós esta vida divina? Comendo. visto que a vida inteira se conserva comendo. E o alimento adaptado para isto é Jesus presente na hóstia consagrada. Ele mesmo não lhe diz como aquele pai que vive me enviou? Eu vivo pelo pai. Assim, quem come a mim vive por mim. E diz também o Senhor se não comer diz a carne do filho do homem e não beber o seu sangue não tereis a vida em vós. Qual é a vida que perdemos não recebendo a carne e o sangue de nosso Senhor que é a Santíssima Eucaristia? É a vida divina, a vida da graça. Um cristão que deixa passar muito tempo sem comungar não pode se conservar na graça de Deus. Alguém depois cometerá algum pecado grave quem lhe tirará a vida da graça. Por isso comungai meus irmãos. Mas infelizmente nas missões se apresentam meninos e até rapazinhos que nunca se confessaram que nunca se confessaram perguntamos quem é Deus não sabem quem é Jesus Cristo não sabem o que é a hoste consagrada não sabem um rapaz me disse a hoste consagrada é aquela peixinha branca que o padre dá na missa é uma peixinha branca o que que ensinam os pais a desejos a comerem feijão arroz também as galinhas chocas ensinam seus pintinhos a picarem pais e mães a vossa maior solicitude para com os nossos filhos não é cuidar da sua saúde não é dar-lhes o alimento necessário para a vida não é necessário o rico patrimônio e sim criá-los de tal maneira que possam ir a consciência do céu nas geranças ou sozinhas para a terra e sim para o céu e se virão conseguir um cérebro moço de escudo ele está em escudo só disso todos os meninos que já frequentam a escola já sabem quando foi descoberto o Brasil e quem descobriu o Brasil Pedro Álvaro Cabral o menino depois quando souber isto ganhou alguma coisa não ganhou nada não ganhou nada mas o menino que não sabe que não é Jesus o que fez Jesus foi Deus não se salva ou isso dê-lhes o sang se vir aos nossos filhos mandar nossos filhos na escola pelo menos o seu curso primário todos os pais têm a obrigação de mandá-lo não e quem puder mande os filhos também porque não tem o genal o pedagógico o científico etc etc é muito bom mas ensinar-lhes também o catecismo ensinar-lhes o que é necessário para conseguirmos o céu ensinar-lhes sobre tudo quem é Jesus que fez Jesus por nós ensinar-lhes o que é a nossa consagrada é nosso pai é nosso salvador é nosso irmão que ficou aqui conosco para ser o nosso comporto o nosso alimento na proibição e fazer coisa mais mais vantajosa para as vossas almas não vos limiteis a uma comunhão cada ano mas procurai comungar todas as vezes que vos for possível vindo assistir a Santa Missa aos domingos aproveitai a oportunidade para fazer-lhes também a vossa comunhão a confissão é necessária todas as vezes que quisermos comungar é necessário até não cometido faltas graves quem tiver consciência de ter cometido faltas graves não se ativa a comungar antes de tudo se confesse e se confesse no castício viu no castício santifiquei o domingo meus irmãos é outra exaltação que vos dirige o domingo é o dia de Deus não temos deveres para com ele temos é nosso Criador nosso Pai nosso Supremo Benfeitor não passa um sonho instante de nossa vida em que não recebamos os seus benefícios até lá que nos esfriamos é dele o sol que nos ilumina é dele a terra que nos sustenta é dele a chuva que cai para fecundar os nossos campos é dele tudo é de nós Senhor devemos pois reconhecer o domínio essencial que tem sobre nós potentear de nossa servidão dando graças pelos seus benefícios e para o cumprimento destes deveres é destinado o domingo antigamente era o sábado o dia do Senhor mas o sábado foi mudado para o domingo os próprios apóstolos fizeram esta mudança em memória da ressurreição de nosso Senhor Cristo na morte e da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos por isso vós que morais aqui na cidade vós que vieste de outros lugares onde há missa aos domingos mas eu não foge de assisti-la não pecais a Santa Missa pelos trabalhos pelos negócios para ouvir esta novela por preguiça para fazer esta feira se há de faltar tempo aos domingos há de faltar para as outras coisas mas não para o de Santa Santa Missa há depois meus irmãos cuidado respeitai o dia de nosso Senhor nesse dia deixai as vossas ocupações os vossos trabalhos e morando no lugar onde a missa vim da igreja vim de tributar ao nosso Senhor o culto que lhe é devido assistindo devotamente a Santa Missa há pessoas que dizem eu não vou à igreja aos domingos mas tem o rádio tem o televisor e assisto a Missa irradiada assisto a Missa na televisão pode-se fazer isto conforme se alguém tiver motivo grave tem império de chegar até a igreja muito bem tem o seu rádio tem a televisão em casa ligue o rádio ligue a televisão mas não tem motivo grave é pedir assistir na igreja a missa é o culto público o culto que a igreja como sociedade tributa a Deus a pensão dos objetos no céu no céu com minha mãe estarei bom estarei mas aqui ofendido em seu Jesus querido as culpas chorarei no céu no céu e dos ramos a nossa potestão está no nome do Senhor o Senhor o Senhor esteja convosco o Senhor esteja convosco o Senhor esteja convosco o Senhor esteja convosco Deus cuja palavra santifica todas as coisas lançai a Vossa bênção subi estas criaturas conceder que todo aquele que entende a sensação de graça as usava de acordo com a Vossa vontade com a invocação do Vosso Santíssimo Nome receba de Vossa a saúde do corpo e a proteção da alma por Cristo Nosso Senhor Amém 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 e Nosso Senhor, e na força do Espírito Santo, para que te tornes a água exercizada, a fim de pôr em fuga todo o poder do inimigo, e possa extirpar o próprio inimigo, com os seus andes de bende, pela virtude do meu nome, e o Espírito Nosso Senhor, que há de vir e deslutarem, vivos e mortes, este mundo pelo fogo. Amém. E agora, os motoristas! Espera aí! Os motoristas, fiquem no volante! Fiquem no volante, viu? Vou dar a bênção! Não saia não! Fiquem no volante! Vou dar a bênção! E vos recomendo, meus caros motoristas, vos recomendo que rezeis sempre três Aé Marias, todas as vezes que viajardes. procurarem observar as leis do trânsito! As leis do trânsito! Muitas vezes acontecem os desastres por causa disto. Os motoristas não observam as leis e acontecem os desastres. Então, procurarem observar as leis do trânsito! E ao mesmo tempo, eu vou dar a bênção, afiliando que Nossa Senhora, afiliando que Deus vos proteja. E pedia esta graça a Deus pela intercessão de Nossa Senhora, rezando-lhe diretamente. Três Aé Marias, todas as vezes que viajardes. A nossa proteção está no nome do Senhor! O Senhor esteja convosco! Oremos, Senhor Deus, atenei as nossas preces e abençoai com a Vossa Santa Mãe estes veículos, fazei que os Vossos anjos os acompanhem e vandem guardando sempre os seis passageiros de todos os perigos. E assim como pelo diácono Filipe, concedeste-se a Tinetipe, a graça da fé, quando viajava em seu carro e lia a Sagrada Escritura, mostrei aos Vossos servos o caminho da salvação. Possam eles ajudá-los por Vossa graça. E sempre atentos às boas obras, depois de todas as virtudes desta vida, merecei finalmente as eternas alegrias por Cristo nosso Senhor! A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre estes veículos, sobre os Espíritos de Virgem, e permaneça para sempre! E agora uma buzinada! Buzinem! E não é o Senhor Jesus Cristo! E não é o Senhor Jesus Cristo! E é Maria Amaculada! E é Cátolica! E é Brasil! E é Ternambuco! E nordeste! E é...